É dia de som, só beleza pura Solta essa cintura, vem pra cá dançar Todo mundo quer se lançar nessa nova dança de gata Deixa o corpo todo balançar, balançar Olha o balanço daquela menina Tão linda garota, dourada de sol Bela sereia de praia e piscina Me ensina que eu quero aprender com você Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você Nessa dança eu quero jingar pra ganhar você Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você Nessa dança eu quero jingar pra ganhar você É dia de som, só beleza pura Solta essa cintura, vem pra cá dançar Todo mundo quer se lançar nessa nova dança Deixa o corpo todo balançar, balançar Olha o balanço daquela menina Tão linda garota, dourada de sol Bela sereia de praia e piscina Ensina que eu quero aprender com você Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você Nessa dança eu quero jingar pra ganhar você Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você Nessa dança eu quero jingar pra ganhar você Olha o balanço daquela menina Tão linda garota, dourada de sol Bela sereia de praia e piscina Ensina que eu quero aprender com você Tê-te-te-te-tererê Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você Olha que é Tê-te-te-tererê Nessa dança eu quero jingar pra ganhar você Tê-te-te-tererê Jogue o corpo todo pra lá, coladinhos eu e você Nessa dança quero gigar Pra ganhar você É dia de som, sol, beleza pura Solta essa cintura, vem pra cá dançar Todo mundo quer se lançar Nessa nova dança gigar Deixa o corpo todo balançar, balançar Olha o balanço daquela menina Tão linda garota, dourada de sol Bela sereia de praia e piscina Benzina que eu quero aprender com você Jogue o corpo todo pra...